Depois de comer um omelete de café da manhã, salsicha e batata frita Onde está o seu acidente, o seu crio, e o seu crio É uma boa noite, o seu crio Onde está o seu crio E o seu crio O seu crio É importante O seu crio O seu crio Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.